Eu faço o meu dia normalmente, lógico que existem as diversas adaptações, seja em casa, por exemplo, tenho materiais específicos para me poderem ajudar, seja, por exemplo, a cor da roupa usamos um aparelho próprio que é um detector de cores, seja, utilizar a câmara do telemóvel, por exemplo, para tentar identificar se eu tiver dois frascos iguais ou dois cartões iguais. Estou no SPMS há cinco, vai fazer seis anos, sou gestor de projeto, tenho a licenciatura em engenharia informática, atualmente sou responsável pelos portais institucionais e temáticos do SNS. No meu trabalho existem, não posso dizer que não existem, mas existem algumas barreiras que são suprimidas ou são atenuadas através de colaboração dos colegas. Tenho experiência devido ao facto de ter uma deficiência, permite com que a resposta a nível da acessibilidade dos diversos portais seja muito melhor, portanto, e que as equipas consigam responder com muito mais eficácia. Como é que está a questão do portal da SPMS relativamente à imagem que não aparece nas notícias, que não é partilhada no Facebook? Eu considero que é bastante importante que as pessoas com deficiência ocupem lugares onde possam dizer ou auxiliar no desenvolvimento de projetos onde as mesmas poderão vir a ser beneficiadas. Ou através do plugin ao botão, sim. Ok. E se a gente substituir a imagem? Funciona? Nós sentimos particularmente isto na época da pandemia e foi sempre a pensar no cidadão que efetuámos as melhorias. Eu lembro-me de estarmos a desenvolver o portal da Covid e, no meio de uma crise, lembro-me de um colega estar a falar-me que o verde não tinha contraste suficiente e, efetivamente, é gratificante ouvir esta preocupação das pessoas que me rodeiam. O SNS lida com públicos bastante vulneráveis e é importante que haja um grande reforço na parte da sensibilização. É preciso que, de forma genérica, o SNS se empenhe verdadeiramente na incrementação da acessibilidade. Pelo feedback que vi das associações de surdos, percebi que foi verdadeiramente importante para eles a adoção da língua gestual portuguesa no SNS 24. No SNS, a nível da acessibilidade, nós não ficamos pelas questões comuns. Há uma área que tem a ver com robustez. A acessibilidade tem quatro princípios, um deles é a robustez. e, nesta área, a nossa resposta é bastante forte. E a robustez tem a ver com a capacidade que uma máquina tem para conseguir interpretar um site. Tipos de incidentes. Eu tenho orgulho em certas coisas que nós desenvolvemos. O SIPA. Sistema. Se eu pudesse escrever em poucas palavras a acessibilidade que nós desenvolvemos no SNS, surge-me apenas uma palavra gratificante. Sistema. 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 Sistema.